Pirralha mimada! Para! Quer saber como eu entrei nessa situação? Eu vou te contar. Uh, quem é ele? Oi, lindão! Mãe, revida! Que bagunça é essa? Ataque de água! Se renda! Já chega! Vocês irão embora em questão de segundos. Nathus, vilão, débilus! Quem você pensa que é? Oi! Uau! Você é a dona do meu coração. Claro. Agora somos uma grande família. Ah, não! E eu? A foto de família está precisando de uma atualização há algum tempo. Ei, venha! Sua alérgica a cachorros. Prefiro aranhas. Prontinho. Bravo! Bravo! Loki! Não! O que ela fez com você? Minha bolinha fofa. Esme, querida. Fique calma. Não! Esme. Já era a hora da casa ficar bem limpa. Teia de aranha. Esqueleto. Caixão. Morcego. Magia negra. Não me decepcione. Ótimo! Agora vou ligar para um assistente. Cuide do quarto. Sim, senhorita. Vamos lá. Transforma o caixão em uma estante. Pronto. Uma tonelada de terras de aranha. Fazendo uma lâmpada com um esqueleto. Acho que é isso. Meu segredo mágico de beleza e força. Ah, sim. Quero você fora da minha casa. Não. Cabelos grisalhos. Você sai. Ela podia estragar tudo. Que grosseira. Não vou deixá-la escapar impune. Bebida traiçoeira. Mel escuro. Um fenenese de vilões. Bruxas e múmias. Líquido pegajoso e um monte de olhos. Surge a delícia dos meus sonhos. O que você está olhando? Eca. Estou com tanta fome. Meu estômago está... Meu estômago está doendo. Eu estou morrendo de fome. Está aqui. Brócolis? Você tem algum problema com isso? Não. Não tem, não. Alguém está aqui. Essa é minha chance. Vamos ver se a bruxa gosta de doces. Doces. Mel. Uma tonelada de açúcar. Ela está vindo. Desapareça. Vou provar a poção milagrosa. Eca, que nojo. Açúcar deixa meu cabelo grisalho. Ah, não. Um relógio. Você é a culpada. Como alguns insetos no almoço. Hum, você vai adorar. Que nojo. Tem uma grande chance de você morrer de fome. Esme, aqui. Mamãe está ao seu lado. Aqui está o que ela me dá. Ótimo. Aqui está o almoço. Finalmente. O hambúrguer suculento. Bom apetite, querida. Ah, não. A bruxa está de volta. O que você está fazendo aqui? Se perde. Banda. Uh-oh. Onde eu estou? Eu deveria sair o mais rápido possível. O ponto principal é precisar me controlar. Esme, querida. Estou indo. Banda. Fast food é muito ruim para você. Ah, não. Eu adoro assistir TV. Esse é o único dia em que nossa loja de TV oferece os descontos mais loucos. Incrível. A frigideira de teflon é literalmente impecável. Com fome. Pai. Pai. Fala alguma coisa. Nossa. Precisamos dar uma olhada na realidade para o papai. O que ele gosta? Pesca. Duh. Pai. Sua vara de pescar favorita. Vamos. O que mais pode ajudar? Certo. Basquete. Bola. Ai. Nossa. Meu cabelo. O que é isso? O papai ama o Loki. Pai. Você pode brincar com o nosso querido cachorrinho? Não funcionou. O que é isso? Eu já sei. Pessoal, apertem o botão de curtida para ajudar a trazer o velho Loki de volta. Podemos quebrar o feitiço do papai também. Que bagunça é essa? Só não curtidas. Você vai às compras. Agora. Querido. Meu querido. Só com o papai. Que pirralha. Vou colocar minhas mãos e você, bruxa. Ufa. Tá empoeirado. Mas eu vou entrar. É, eu odeio ter de aranha. Quem tá aqui? Tenho que me esconder. Choranha. Sou alérgico à poeira. Ups. Você. Preguiçoso e inútil. Fora. Não se atreva a tocar no relógio. Tão cruel. Tadinho. Tá aqui. O que é isso? Um guardanapo para suas lágrimas. Um guardanapo não vai resolver. Talvez eu sim. Uma xícara de chá quente nunca deixa de levear o estresse. O Nerso vai te manter aquecido. Eu também fiz um bolo. Como é que a bruxa não pode ser gentil? Tudo que ela faz é puxar meus cordelinhos. Sempre me incomodando. Eu entendo você totalmente. Preciso comprar biscoitos. Queijo. Maçã. Banana. Parece bem fácil. Ups. A lista foi embora. O que tinha nela? Biscoitos. Esqueci o resto. A madrasta vai ficar firme. A madrasta vai ficar furiosa. Um monte de cromossomos inúteis. Pessoal, comentei abaixo o que estava na lista de compras. Não consigo lembrar. Sim, querida. Conseguimos tudo o que você pediu. Pai, espera. Me ajuda. Ei. Sim, sim. Até meio quilo de gerênios. Fiz um bom negócio. Obrigada, querido. Você é um milagre. Agora venha para casa. E eu? Sério? Como você desembaraça isso? Causa perdida. Pai, estou indo. As coisas estão no porta-malas. Estamos prontos para ir. Quase lá. Pai, não. Eu tenho uma questão a resolver com aquela madrasta malvada. Foi basicamente assim que acabei servindo a bruxa pelo resto da vida. Querida, ele não é malvado. Oi. Eu não posso me chamar de vampiro. Outro dente está faltando. Ah, entendo. Acontece que eu tenho um bom aqui. Toma. Muito obrigado. Você literalmente me salvou. Agora sei com certeza que a gentileza é real. Você está apenas vagando por aí. Pai, socorro. Tem uma festa de escola para me preparar. E se não é realmente minha praia? Sua madrasta pode ajudar. É uma má ideia. Ah, sim. Baby, sente-se mais perto. Ficarei feliz em ajudá-la. Essa é uma poção de beleza. Beba e você parecerá uma linda princesa. Espero que funcione. Ah, sim. Eu consegui do meu jeito. Garota estúpida. Servo, livre-se do lixo agora mesmo. Eu tenho um lugar pra estar. O quê? Claro como cristal, senhorita. Espantalho lindo. Parece familiar. Não me lembro a quem parece. Querido, eles estão esperando. Sim, claro. Todos eles finalmente se foram. Por aqui. Aqui está sua filha. O quê? Entra em ação. Agora. Ok, tudo bem. Eu faria o meu melhor. Aqui está o livro de feitiços. Vamos começar. O hiato do espantalho nos retorna ao seu foco em domínios... Ups. Página errada. Tá aqui. Centauros, cavalos, espantalhos. Transformem-se em humano agora mesmo. Minha preciosa cabeça. Eu estou tão feliz. Vou ter que faltar à festa de escola. Derrubar a madrasta malvada está na agenda de hoje. A caça às bruxas começou. Sim. Estou pronta. Madrasta. Acho que ouviu um barulho. Te peguei. Ah, meu Deus. Você ouviu alguma coisa? Por que você está aqui? Toma isso. Garota boba. Você é a raiz do problema. Ah, meu Deus. Não estou me sentindo bem. Preciso sentar. Ups. Uau. Uau. Hã? Mas como? Você deve estar brincando comigo. O que vocês fizeram? No momento em que o portal se abrir, a bruxa assustadora estará ali. Tchau. O livro também deveria ir. Tchau. Conseguimos. O que aconteceu? Minha cabeça é um espaço em branco. Pai, você está de volta conosco. De agora em diante, o pigente não tem dono. O que significa que estou livre. Prazer em conhecê-los. Como eles ousam? Ai, um dia vou usar o livro. Tenho de começar a trabalhar agora. Pronto. Preciso de comida. Alguém me ajudar. Que dia maravilhoso. Ai, que dó. Eu cuidarei de você. Venha comigo. Estes são meus aposentos. Curtiu? Desenho italiano. Aproveite. Uma princesa deveria ter as melhores coisas. Oi. Oi, princesa. Expulsa ela. Não, ela é minha convidada. O baral dos barambos. Eu amei ela. Você é linda. Estou passando mal. Guarda. Expulsa essa bruxa. Agora. É pra já. Eu? Cuida disso. Mamãe. Sai. Minha garotinha. Você é uma velhinha desagradável de qualquer jeito. Meu gatinho. Eca, que nojo. Você vai tomar banho de sida e ouro. Estou com fome. Trago o almoço. Meu amor. O que eu fiz pra merecer isso? Tive uma ideia. Não se suje. Xô. Onde eu vim parar? Empregadas. Ah, eu estou bem aqui. Quero uma massagem. Sim. Vá em frente. Sai. Eca. Que nojo. Vai. Não afrocha. Mais. Com força. Vamos indo. Depois de você, minha senhorita. Eu sou a rainha em duas ordens. Oba. Liberdade. Incrível. Ei. Sem pressa. Não. Até logo. Tchau. Vem comigo. Isso é tão injusto. Vamos nos divertir. Os chuveiros são realmente refrescantes. Nojo. Eca. O que tem esse slime, afinal? E céu acorda. Ops. Não. Por que diabos? Toma isso. Perdedora. Ai, credo. Que nojo. Eu tenho uma rainha. Ah, que raiva disso. Ai. Ei. Pega isso. Vamos brincar com dardos. O que há por baixo disso? Vamos nos divertir. Fora do alvo. Que tal uma sobremesa? Recebeu? Vou trancar você no armário. Pro seu bem. Tá aí. O que tem aqui? O que tem aqui? Gente, o que diz a porta? Comentei abaixo. Parece que não tem ninguém. Bam. Ufa. Consegui sair. Eu sou livre. Oi, mundo. Abortar. Vai rápido. O que é esse monstro? Quem está no reflexo? Aham. Madrasta. Agora eu entendo. É a menina dos meus olhos. Um beijo. Nossa. Que horrível. Pai, olha. Ela é uma bruxa. Aqui. Cala a boca, garota chata. Onde? Entra nesse baú. Adeus, querida. E você vai lhe ensinar uma lição. Vamos. Eca, que nojo. Pensando bem. Eu sei como usar isso. Aqui. Bem, quase lá. Pode me dar isso aqui. Ah, é ela. De novo. Queijo. Salsicha. Presunto. E ketchup. Delícia. Meu Deus, por quê? Eu estou sendo punida por alguma coisa ou o quê? Me salve. Ajuda. Ei, qualquer um. Apertem o botão de curtida para desbloquear. Sim, está funcionando. Estamos perto. Estou fora de perigo. Chegou a hora da vingança. Cuidado, bruxa. Preciso de um plano. Por onde começar? Eu adoraria saber se você ainda está bem sem bola mágica. Vai embora. Xô. Eu tenho medo de aranha. Será que isso vai acabar? Oi. Pouco de paciência. Vou te libertar. Você está escondendo alguma coisa? Um presente para você. Afaste-se das grades. Você também. Está aqui. Isso é para mim? Poxa. Mas é só lixo. Moscas. Delícia. Aranha. Socorro. Mamãe, saia. Obrigada, querida. Precisamos de disfarces. Vamos nos trocar. Tira essas joias. É tudo o que temos. Está bem? Está. Os diamantes não estão funcionando. A coroa também. Tira. Tira. Ok, tudo bem. Pelo menos cubra com isso aqui. Vou me trocar. Ficou bem? Claro. Tem que soltar esses cachos também. Tudo bem? Legal. Vamos indo. Presentes para a família real. Entrem. O que vocês têm aqui? Aproveitem. Maçãs. Lá está ela. É só se aproximar sorrateiramente. Eu vou levar. Obrigada. Obrigada, raio de sol. Já vi vocês antes. Podem passar. Rápido. Aqui. Pronto. Psss, pai. Olha no espelho. Ei, acorda. O quê? Que tal isso? Ai, minha mão. Como você ousa? Minha filha. O quê? A rainha conseguiu sair. Guarda. Leve-a para outro reino. Leve-a para outro reino. Me deixe em paz. Você é igualzinho a mim. Precisamos nos unir. Sabe, eu tenho uma ideia. Devíamos transformar essa roupa chata numa obra de arte. Coloque uma saia como vestido. Coloque uma saia como vestido. Faça cortes. E coloque uma pochete. Fabuloso. Eu adorei. Como podemos salvar sua roupa? O que há de errado com ela? A perfeição não conhece limites. O que é isso? Acabamos de trocar a blusa e o jeans. Você está linda de morrer. Nossa. Somos uma equipe. Tudo bem. Vamos voltar. Ai, esqueci o chapéu. Hã? Você viu isso? Funcionou. Elas ficaram surpresas. Temos que agir sobre isso. Eu sei como dar uma lição nelas. Essa ilusão não sai. Você é uma gênia. Essa é sua mochila? Posso ver? Tão linda e branca. Não mais. Nossa, eu estragou minha mochila favorita. Caramba. Isso foi maldade. Pelo menos foi engraçado. Tive uma epifania. Deve funcionar. Vamos cobrir as manchas com pompons. Adicionando um toque de cor. Que obra-prima de mochila. Tem uma coisa presa. Muito melhor. Vamos. Quer almoçar lá fora? Por ali. Uau. O que você está fazendo? Mas é que parece elegante. Você não tem ideia. Nossa, elas estão de volta. Comer comida seca faz mal para você. Perdedoras. Vamos, amiga. Eu sou um super-herói. Vou ajudar vocês. Quem é responsável disso? Eu cuidarei delas rapidamente. Eu sei como você pode ajudar. Algo deu errado. Obrigada e tchau. Vamos transformar essa camisa no vestido. Finalizando aqui. Protegendo aqui. Pronto. Minha jaqueta é tão básica. Tenho uma ideia. Vamos apimentar com laços. Incrível. Uma selfie inesquecível. Nossa foto está na parede da fama. Vamos ver quantas curtidas vai dar. Ótima ideia. Nossa. Eles estão de volta. O quê? Como elas poderiam se trocar? Não importa. Ninguém vai gostar disso. Tudo que você consegue é um polegar para baixo. Você está errada. Aqui, viu? Nem nos seus sonhos mais loucos. Aqui estão alguns dislikes. Perdedoras. A galera vai nos ajudar. Ei, aperta o botão de curtida. Jesse e eu fizemos o nosso melhor. Por favor. Olha só. Mel pegajoso bem na frente da porta. Agora se esconde. Nossa, outra presa. Além disso, os sapatos estão estragados. Te peguei. Não chore. Coma doces. Não coma. É para os sapatos. O meu claramente será suficiente. Pronto. Conseguimos. Vamos. O quê? Eu também quero esses sapatos. Eu também. Eu vou primeiro. Eu tenho mel. Abelhas. Ajuda. Você é a culpada. Era o seu mel. Você viu isso? Patético. Enquanto o professor dorme, vou passar um filme. Eu escolho o filme. Me dá controle remoto. De jeito nenhum. Ei, qual é o seu filme ou desenho animado favorito? Comente abaixo. Ah, que é uma perdedora. Felizmente eu tive uma ideia. Isso é tão traçoeiro. Ei, achei um fio. Eu vou ajudar. Elas estão brincando comigo de novo. Vamos manter isso como lembrança. O que aconteceu? Vilãs de novo? Sim. Tive uma ideia. Você vai amar. Nossa, você está puxando ainda mais fios. Você chama isso de ajuda? Olha. Uau, é incrível. Muito obrigado. Nossa, eu adoraria um top assim. Sem problemas. Só precisamos achar o fio. Pronto. Prontinho. Calcinha da vovó. Que loucura. Vamos. Que treino difícil. Estou morrendo de vontade de tomar um banho. Minhas coisas vão ficar aqui. Você está pensando no que eu estou pensando? Temos que aproveitar essa oportunidade. Eww. Hora de abandonar essas coisas feias. Tchau. Time dos sonhos. Minhas coisas sumiram. Um tapete de yoga. É melhor que nada. Uma camiseta. Ah, eu não posso usar isso. Um cinto. Isso pode funcionar. Embrulhando aqui. Protegendo aqui. Barabim, barabum. Ela saiu com a sua de novo. Um tapete. É meu. É meu. Uau. Eu odeio experimentos. Vou colocar aqui para não sujar. Uma ideia me ocorreu. Ah, sim. Tchau, moletom. Tem alguma coisa pegando fogo. Eita. Meu lindo moletom está todo bagunçado. Que pena. Bebê chorona. Eu vou te ajudar. Vamos começar com tinta para tecido. Contorne a mancha e pinte. Eu quero ver. Feche os olhos. Uau. É tão bonito. Valeu, Jess. Meu plano fracassou. O que deveríamos misturar mesmo? Errado. Mas eu posso esperar para as férias. Ah, Bárbara. Venha para a festa de escola. Vista azul. Você não vai querer perder. Opa, festa? Festa na escola. Venham. Usem vermelho. É branco para mim. Tenho que me apressar. Eu fico tão bem de branco. Por que ela está aqui? Eu preciso de um vestido branco e sei como conseguir. Cortando todo o excesso. Deixando mais curto. Voilá. Meu vestido está pronto. Eu tenho algo na manga. Preciso de esmalte. Muito. Trabalhando nisso. Pronto. Brilhante. O que você vai fazer? Sério? O que eu faço? Você não tem chance. Eu já sei. Vou usar purpurina. Com esse vestido, eu ficarei linda. Como ela fez isso? Chad, faça alguma coisa. Tenho todo um arsenal para isso. Começando pelo vermelho. Esplêndido. Azul. Vamos mudar a cor dos olhos primeiro. Incrível. Você será a joia da coroa. Valeu, Chad. Que tal um pouco de brilho? Pronto. Obrigada. É o mínimo que eu posso fazer. Próxima. Hum, eu sei o que está faltando. Cabelo de fogo. Eu sou um gênio. Uma bandana. Pérolas para Kiri. Claro. Você está certa. É perfeito. Meninas, vocês estão deslumbrantes. Você não tem chance de qualquer jeito. Depressa. A festa está começando. Essa festa é absolutamente de cair o queixo. Isso aí, Britney. Oi. Não somos amigas. Tanto faz. Jazz. Por que você não se trocou? Eu não tenho nada rosa. Você quer rosa? Eu te ajudo. Não. Isso é muito ruim. O que é essa caixa? Achados e perdidos? Vamos ver. Acredito que sei o que fazer. Acrescento cortes uniformes no suéter. Prendo fitas. Transformo a bola numa bolsa. Tudo pronto para o primeiro dia de aula. Uau. Garota, você está incrível. Nossa. Oi. Hã? Como ela ousa? O que você está olhando? Faça alguma coisa. O que? Toma água. Pra quê? Joga tudo em cima dela. Ah, entendi. Oi. Bela roupa. Ah, não. Minha saia. Ups. Foi sem querer. Garota nova. Venha. Eu? Tudo bem. A saia dela está encharcada. Eu vou filmar. Perdedora. Isso não tem graça. Desculpa. Que pesadelo. Corre, perdedora. Corre. Isso é horrível. Minha saia está arruinada. Se anima. Você pode ficar com a minha pulseira da amizade. Pra fazer você se sentir melhor. Pessoal, vem. Você pode ficar com a nossa também. Só não fica triste. Vocês são tão doces e gentis. Obrigado. Vejo vocês mais tarde. Vou salvar essa saia. Cortando as pulseiras em pedaços e decorando a saia. Legal. Uau, Jess. Que saia linda. Você está fabulosa. Leo. O quê? Eu não vou permitir isso. Vou magnetizá-la. Quase pronto. Minha xícara. Minha copa. Para com isso. Ups. Adorável. Sai de cima de mim. Meu cabelo. O que foi isso? O treino está começando. Eu deveria me trocar. Cadê meus tênis de ginástica? Ela está aqui de novo. Treinador, eu preciso de um minuto. Você não vai treinar com a gente. Não importa o que aconteça. Estou de volta. Meu uniforme. Puxa. É um buraco enorme. Felizmente, eu sei como consertar isso. Posso cortar o boletom ao meio e fazer uma saia e um top com ele. Seu objetivo é chegar à linha de chegada. Hã? Ela veio? Estou pronta. Corram. Correr com chinelos de garrafa de plástico é meio difícil. Isso é ridículo. Aqui. Você pode usar tênis novos. Obrigada, treinador. Ela está na frente. Ei, Léo. Oi. Que roupa legal. Tem aqui. Ei, pessoal. Oi, Léo. Ele nem olhou para mim. Preciso chamar a atenção dele. Vou pegar emprestado um pedaço da sua blusa. O que foi isso? Léo, meu coração só bate por você. Legal. O quê? Espera. Sai do caminho, você. Tenho uma ideia. Só precisamos de muitos alfinetes. E pronto. Oi. Uau. Que top legal. Incrível. Sério? Obrigada. Vamos lá. Você quer vir comigo? Eu adoraria. Isso é um absurdo. Meu armário está aqui. Vamos acabar com ela de uma vez por todas. Vai, Chad. Oi, como você está? Oi. Gentil da sua parte perguntar. Fique nesse armário. Feito. A porta está enterrada. Ajuda. Uma mensagem? Uma mensagem? Alerta de emergência. Tornado se aproximando? Tornado? Ah, droga. Tornado? Precisamos nos apressar. Tornado está vindo? Ah, não. Me tirem daqui. Ajuda. Vou se esconder. Agora. Me salvem. Pessoal, apertem o botão de curtida para que eu possa sair do armário. Meus olhos. O que há com esse flash? As sessões de fotos são irritantes. Kiri, você está linda como sempre. Eu sei. Ela não pode me ofuscar. Ei, Jess. Ups. Você estragou minha camisa branca impecável. Como faço para tirar as fotos agora? Supera isso. Sai. Você é... A sessão de fotos acabou para mim. Mas eu tenho uma ideia. Isso pode funcionar. Cadê meu batom? Vou deixar essa camisa única. Pronto. Pau, Jess. Você está incrível. Valeu, Léo. As fotos estão prontas. Estou ótimo, como sempre. Nossa. Que pesadelo. Você não viu isso. Tanto faz. Minhas fotos nunca decepcionam. Hora da selfie. Ela de novo. Que tal isso? Jess, vem cá. Quer uma selfie juntos? Olha para a câmera. O café vai subir o nível dos jeans. Não. O que você fez? A desculpa não foi minha intenção. Talvez sim. Meus jeans estão arruinados. Perdedora. Nós somos incríveis. Vocês estão prestes a testemunhar magia de verdade. Uau, truques de mágica são os melhores. Abra cadabra. Meu Deus. Vou aproveitar melhor essas bandanas. Valeu. Ups. Ah, cara. Você brincou conosco? Vou receber o reembolso dos ingressos. Eu sei o que fazer com isso. Cortei a bandana em pedaços iguais. Novamente. E costurei nos jeans. Uau. Look de milhões. Meu assim é tão desagradável. Isso é incrível, amiga. Outra fita e pronto. O clipe tá pronto. Assim, seria uma blogueira de moda popular. A pergunta é... Como devo nomear meu canal? Os truques da Jazz? Não. Ei, me ajudem a encontrar um nome pro canal de moda? Feche suas ideias abaixo. O que eu posso vestir? Eca. Isso é roupa muito suja. Literalmente não é nada limpo. Assim. Tô com a blusa limpa. E tem duas. Hora de colocar o Pin Life Hack em uso. Vou apimentar o top com acessórios. A outra camiseta vai virar saia. Prendendo com pins. Pronto. A outra camiseta vai virar saia. A outra camiseta vai virar saia.